Graças a Deus, meu querido, minha querida, nós entramos aqui agora para fazer uma oração e eu pego nas minhas mãos a Palavra de Deus, a Bíblia. Eu convido a Senhora, o Senhor, a pegar a Sua Palavra de Deus, a Sua Bíblia, para fazer uma oração. A Palavra de Deus é muito importante para a nossa vida e para os nossos caminhos. Deus, na Sua Palavra, Ele nos dá a direção para todas as áreas da nossa vida. E para quando nós estivermos com lutas, com dificuldades, com problemas, em meio a um deserto, em meio a uma crise, em meio a uma situação que a mão do homem não pode nos ajudar. Você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. A Palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele manda o maná dEle. Sabe o que eu entendo lendo isso? Que em meio ao deserto, principalmente no deserto, principalmente quando ninguém pode te ajudar, ninguém pode alcançar a sua vida e trazer o socorro, a ajuda. Deus, Ele manda o maná. Deus, Ele manda a providência divina. Nós estamos orando, pedindo para Deus a providência. Neste mês, nós estamos pedindo a providência do Senhor. E, minha querida, meu querido, creia. Creia porque será grande a providência de Deus na sua casa, na sua vida, nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, os teus caminhos, os teus sonhos, os teus projetos. Eu tenho certeza, eu tenho recebido testemunhos e isto, cada vez mais, me dá certeza que cada pessoa alcançada com esta transmissão da oração, cada pessoa que está separando alguns minutinhos do seu dia para invocar a presença de Deus, essa pessoa será, sim, abençoada. Essa pessoa terá, sim, na sua vida, a providência de Deus, em nome de Jesus. Não importa o grau de dificuldade, Deus, Ele está acima de tudo. E, com certeza, a tua vida, a tua casa, será, sim, ricamente abençoado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode escrever nos comentários aqui embaixo, tem no chat ao vivo e tem aqui embaixo nos comentários para você escrever o seu pedido de oração, o seu nome. Todo dia eu procuro olhar ali, dar uma lida. Muitas vezes eu respondo você e você não é notificado, porque a rede social aqui não tem esse costume de notificar quando você é respondido, tá bom? Mas eu sempre estou lendo ali, estou apresentando a Deus, você que está em oração conosco, você que está procurando invocar a presença de Deus e Deus, com certeza, vai fazer a obra na sua vida e nos teus caminhos, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entro, meu Pai, na tua presença, em oração e eu trago comigo, meu Pai, em oração, a vida, os caminhos, os sonhos, os projetos. Eu trago comigo, meu Deus, a vida desta irmã, deste irmão, deste, meu Pai, que está lhe invocando, que está lhe clamando, está, meu Deus, se humilhando na tua presença em oração e está pedindo a misericórdia, está pedindo o perdão, está pedindo o auxílio, está pedindo a providência do Senhor, meu Pai, sobre o trabalho, sobre a vida financeira, sobre a saúde, sobre os caminhos, meu Pai. Há situações que as mãos do homem não podem resolver. Há situação que é somente o Senhor. E eu oro, meu Deus, e eu profetizo que o Senhor venha abençoar o trabalho, o Senhor venha prover, meu Pai, o Senhor venha abençoar a saúde, repreendendo, meu Pai, essa dor constante, esta inflamação, este nódulo, esse câncer, o cisto. Repreende, meu Pai. Toca no sangue, nos ossos, nos nervos, na cartilagem, neste órgão. Meu Deus, nós apresentamos ao Senhor a vida, a saúde, a família, os familiares. Meu Deus, toca com poder. Toca e abençoa, meu Pai. Este meu irmão, esta minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abra os céus e envia os Teus anjos de encontro à vida e os caminhos. Envia o anjo do Senhor, meu Pai. Envia, meu Pai, com providência divina e o surpreenda. Surpreenda este irmão, esta irmã, esta irmã que tem invocado o Senhor, meu Pai, que tem entrado aqui conosco neste canal de oração e tem pedido a Sua misericórdia, o Seu auxílio, a Sua providência. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e eu declaro bênçãos dos céus. Meu Deus, abençoa a vida e os caminhos. Abençoa, meu Pai. Toca poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa a família, abençoa os familiares, abençoa, meu Pai, esta casa, este lar, restitui. Meu Deus, haja providência divina em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, levanta uma das Tuas mãos, de preferência a mão direita, e diga, eu recebo em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, creia que Deus, Ele vai te surpreender em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós procuramos confiar, Ele trabalha, Ele nos poupa das situações do mundo, as crises do mundo, as lutas do mundo, Deus, Ele nos poupa, Deus, Ele nos esconde. Amém? Então, procure sempre estar em oração. Eu sei que muitas vezes é difícil, você que vive ocupado no seu trabalho, precisa descansar, precisa fazer as suas atividades, mas separa, são apenas alguns minutos. E eu creio em nome de Jesus. Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Deus vai trazer as providências divinas sobre a tua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, se você puder compartilhe esta oração em nome de Jesus Cristo, fica com Deus, um abraço e até a próxima oração. Em nome de Jesus.